Depois, não queria repetir, mas a única coisa... Desculpa lá, mas isto era para eu dizer a tua pior qualidade, ou era para a outra voz do além vir corrigir a minha pior qualidade? Mas o que é que é isto, afinal? Você é a voz do além, não ouviste, pois não? Não, mas eu não interesse, é isto... E depois querem que isto seja uma coisa pacífica. A tua pior qualidade, enquanto te conheço e quero o teu bem, não é para vir uma voz do além e achar-se que é tua mãe, que é tua amiga, já te disse, tem cuidado com ela. Mas ela tem de dizer... Mas tens de ter cuidado com ela, com essa voz do além, porque ela só te quer prejudicar. Mas nós estamos em... Já te estou a ver... Renanina, agora deixas-me só falar com ela. Ah, eu espero que tu achas que eu não sou burra nenhuma. Pronto, mas tens de ter cuidado mesmo. As pessoas me querem prejudicar, eu sei. Tens de ter cuidado, porque as pessoas querem te prejudicar. Se as pessoas me quiserem prejudicar, eu sei. Pronto, se as pessoas querem te prejudicar, cuidado com a voz do além. A gente quer prejudicar. Cuidado com a voz do além. Eu contá-nos a ter aqui uma conversa. Que tem mania que é boa, mas pois queres-te prejudicar. Lembras-me, fala. E quando eu te disse isto aqui como um conselho de pai, de amigo, ela vem por trás tentar corrigir isso, mas ela não é ninguém para te corrigir ao meu lado. Ela não deu a opinião dela. Não, não, ela não deu a opinião. Ela corrigiu a minha para dar a coisa dela. Ela agora ia dar outra. Ela não deu... Aqui era para dar, a pior qualidade. Ela deu a opinião sobre a tua opinião. Mas ela não tem que dar a minha opinião sobre a minha opinião. Aquela dinâmica... Ela não tem que dar a opinião. A voz do além tem que se limitar a calar-se e a falar o que está aí. Calar-se? E portanto... Cala-te, exatamente. Cala-se a voz do além. E portanto... Tem que calar. A voz do além só pode dizer o que está aí. Cala-me, menina. Porque ela não te quer bem. Ela não te quer bem. Já te cuidar. Onde é que está a paz? Agora é sobre a minha. Mas eu tenho que fazer sempre sobre a minha. Onde é que está a paz? Vamos lá. Pronto. Como eu estava a dizer, embora não tenha uma afinidade contigo, consigo dar uma opinião, porque é uma dinâmica. E nunca disse que via... Mas ela não quer o teu bem, Mafalda. Não te esqueças. Ela não quer o teu bem, Mafalda. Mas como tem que dizer algo... Cuidado com as vozes lá, Mafalda. Na verdade, durante algum tempo, houve alguns comentários que eu interpretei com o migocentrismo que te disse. Até já não sinto tanto isso. Foi. Até que foi buscar o nome da Cristina Ferreira para tentar entregar a mãe. Mas foi a minha opinião e... Continua a ser, ainda que eu veja... Ela é muito amiga da Cristina Ferreira. Ela é muito amiga da Cristina Ferreira. Então, na minha opinião, a tua pior qualidade, de facto, é mesmo seres corajosa de estares aqui e não teres medo de duas pessoas que, eventualmente, te querem muito mal. Porque, supostamente... Ah, vai. Só que eu não estou cá. Supostamente. Eu estive ali uma vez sentada contigo na mesa a falar sobre comida chinesa, sobre o burro Martim, e o teu pai disse que eu estava a te manipular e que não sei das quantas e que te queria fazer muito mal. Pelos vistos, agora, Daniela, também, qualquer coisa que diga quer te fazer muito mal. E eu tiro-te o chapéu, tu és muito corajosa por estares aqui com duas pessoas que te querem mal. Obrigada, Davi. De nada. De nada. Parabéns. Parabéns. Queres ir, Davi? De nada. De nada. Se quiseres ir, primeiro do que eu. Não, não te preocupes. Eu dou sempre... Sabes que eu sou cabelhante. E eu calo, se tu quiseres também. Já ontem me mandaste calar, hoje a Daniela... Primeiro vão as mulheres. A gente cala-se e tu falas. A frente vão as mulheres e as crianças. Os homens são os últimos a abandonar o barco. Falo-te para saber onde é que está a parte do homem. Mas para não... Não te preocupes com a parte do homem. E eu adoro quando tu... Quando... Quando... Espera aí. Ai, que vou contar tudo. Eu vou contar tudo. Eu vou contar tudo. Eu vou contar tudo, de facto. Eu adoro quando tu ris e danças e faz o... Tipo, quando és a alegria da festa e não és contaminada por mais energias que têm sido complicadas. Mas esta semana é muito fácil. Mas adoro que ainda tenhas essa capacidade de ser a luz do sítio onde estás. Está um bocado... A lampa desta semana está um bocado fundida, mas... Bernardina, cuidado com as vozes do além, Bernardina. Eu adoro quando saias com cada uma que ninguém está a esperar. Oh, Neve, eu dispenso os teus conselhos. Mas eu não posso dizê-los. Eu adoro quando... Se eu quiser ouvi-los, por isso vais-te calar. Não, não me calmo. 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 Mas eu falo. Mas eu falo. Mas ela há bocado também falou com a tua filha. Cuidado com as vozes do além, Bernardina. As vozes do além, Bernardina.